Hoje eu vou fazer um disco, que é o disco de carne moída. Para eu fazer esse disco, eu tenho aqui 700 gramas de carne moída. Essa carne que eu comprei é o peixinho e eu mandei passar na máquina duas vezes. Sempre que você for fazer esse disco, pede para o açougueiro passar duas vezes. Você moe uma vez, depois ele vai e moe outra vez. Então, para me iniciar, eu vou temperar. Para me temperar aqui, eu tenho alho, sal e pimenta bode. Vou colocar aqui. Aí eu tenho aqui pimenta do reino, quantidade é a gosto. Não vou colocar muito, porque depois que o disco estiver pronto, a gente gosta de comer ele com aquele molhozinho de pimenta vermelha. Então, eu coloco mais pouco. Aqui eu tenho uma quantidade de orégamo, que também é a gosto e opcional. Aqui eu tenho creme de cebola. Quem não tiver o creme de cebola, se quiser colocar a cebola, é só ralar ela bem ralada, que fica bom também. Aqui eu tenho meio pimentão ralado, bem raladinho, ralado no ralo. O pimentão a gente rala, ele dá essa agulha aqui, eu vou mostrar. Eu já tinha escorrido, a gente escorre mais essa agulha. Escorre tudo, caiu de cá, vou escorrer para lá de novo. Então, aqui só é meio pimentão. Não pode colocar muito pimentão, porque ele rouba o sabor. E aqui eu tenho cheiro verde batido, não é picado, viu? Ele é batido. A gente pica ele na tábua e bate com a faca. Na verdade, é um picadinho, né? Isso. Bem fininho. Então, agora eu vou misturar todos os temperos. Eu quero dar uma dica que eu vou misturar com a mão. Então, eu vou mostrar aqui, porque às vezes tem uma polêmica da questão da luva. Então, a luva é muito pessoal, gente. Quem gosta de usar luva, usa luva, é bom. Mas para quem não usa luva, igual eu aqui, mas o Alessandra, a gente gosta de usar mesmo a escovinha. A gente pega a escovinha, lava toda a mão, lava toda a unha, faz toda a higienização. Então, a gente usa essa escovinha. Por isso que a gente não usa luva. Porque a gente prefere mesmo com a mão mesmo. Porque é para sentir a gente mexer. A luva, ela tira a sensibilidade da mão. Então, a gente gosta aí de mexer com a mão mesmo, trabalhar com a mão. Mas a mão era feita toda essa higienização. Com a bochinha, bastante sabão, água. Tudo lavadinho a mão da gente. Então, aqui eu vou mexer bem mexido. Já volto com o próximo passo. Bom, aqui agora eu já misturei bem os ingredientes. Próximo passo agora, eu tenho um pão aqui. Esse pão, ele está hidratado com leite. Vou tirar ele, vocês podem ver. Está hidratado com leite. Escorrer um pouco do excesso do leite. O pão, gente, tem gente que coloca mais pão. Eu gosto de colocar menos pão. Coloquei para 700 gramas de carne. Estou colocando um pão só. Porque é por isso que não fica amassudo. Ficar com aquela massa pesada, né? Então, por isso é que eu ponho só um pão. Mas quem preferir, quiser colocar mais, pode colocar. E outra coisa também, quem não tiver o pão, ou não quiser colocar o pão, pode colocar também dessa farinha aqui, que é a farinha de rosca, que a gente vai empanar o disco. Pode usar no lugar do pão também. Fica bom, viu? Porque o pão aqui, na verdade, ele é peda-liga. Agora, vamos amassar bastante aqui a carne com o pão. E já volto com o próximo passo. Agora que eu terminei já de amassar, então vou começar agora a enrolar eles. Vou pegar, fazer uma bola. Não muito grande, viu? Porque se ficar grande demais, o disco fica grosso. Se o disco ficar grosso, aí ele fica crua por dentro. Então, tem que ser mais difícil uma bola fazer isso aqui, ó. O tamanho do disco também é opcional, viu? Deixa eu fazer o tamanho que vocês quiserem. Eu gosto de fazer menor, um pouquinho, pra ele ficar mais fino, pra ele ficar mais bem fritinho. Mais ou menos o tamanho da palma da mão, né? É, fica aqui, ó, também. Tem que fazer grandão, né? Só porque quando a gente faz ele muito grande, arrisca ele ficar cru por dentro. Se o gole estiver muito quente, aí arrisca ele ficar cru. Então, aqui eu vou fazer dessa forma de um por um e a gente já volta pra dar a sequência. Aqui eu terminei de enrolar todos os discos. Agora a gente vai pro próximo passo, que é empanar eles. Então, agora eu vou empanar. Pra mim começar a empanar, eu vou passar primeiro na farinha de trigo. Passar bem passadinho. Aqui a gente vai passando ele na farinha de trigo e pode ir modelando ele mais pra ele ficar bem uniforme. Então, primeiro aqui no trigo. Depois que eu terminar do trigo, eu volto pra mim mostrar o restante. Se quiser, Paulo, passar tudo de uma só vez, pode ou tem que ser de um a um? Por exemplo, você passa no trigo, depois você passa no ovo e depois na farinha de rosto. Um processo tudo de uma só vez. Pode não dar certo? Pode dar certo, sim. Pode passar e pode dar certo. A gente pode já fazer. Já que você tocou nesse assunto, eu vou mostrar como que a gente passa nos três. Você deixa um prato de trigo do lado. O ovo, a farinha de rosca e o ovo. Rapaz, só vamos lembrar aqui que de vez em quando passa mosquito, porque a cozinha aqui é aberta. Então, que é cheia de planta, então sempre está passando um mosquitinho aqui por cima. Então, muita gente já vê, pensa que é falta de higiene, mas como a nossa cozinha é aberta, então tem muita plantação aqui de frente, o que gera muito mosquito. Então, não tem como colocar até ela numa cozinha aberta, igual é aqui. A gente até tenta, com repelente e tudo, mas os mosquitos... Agora, nós estamos entrando aí no mês de dezembro, que é o mês dos mosquitos mesmo, então é quase impossível você controlar isso, mas a gente sempre está tocando. Então, para passar de uma vez só, a dica que eu dou é assim. Você deixa uma mão passando no trigo. Com a outra mão, passa no ovo. E essa mão aqui, você deixa ela seca. Não coloca essa mão aqui no ovo, que essa mão aqui, nós vamos usar ela para passar na farinha. Então, quando a gente passa tudo de uma vez, a gente faz dessa forma. Uma mão, você deixa só para o ovo, e uma mão para a farinha de trigo, ou para a farinha de rosca. Então, aqui a gente vai terminar de empanar todos os dias, que a gente já volta para fritar. Aqui eu já terminei de empanar, agora a gente já vai, vamos para a fritura. Aqui eu já tenho uma panela com meio litro de óleo bem quente. Vou colocar de três em três, para fritar igual. Vocês podem observar aí dentro da panela, que a quantidade de óleo tampa todo o disco, né? Que é para fritar por igual. A gente pode colocar um pouco o óleo, para ele ficar um pedaço no óleo, um pedaço por fora, porque ele não vai fritar igual. Então, a quantidade ideal é essa aí, ó. Então, aqui não precisa mexer. De vez em quando eu vou levantar ele um pouquinho, para ver a cor. Quando eu tiver moreninho, a gente já vai retirar. Então, ele aqui já começou a dourar, é a cor que ficou. Já vou retirar. Já estou retirando e colocando um papel toalha, que é para não ficar encharcado, viu? Isso é muito importante. Então, eu vou terminar de fritar todos os discos e a gente já volta com o resultado final. Bom, gente, aqui eu já terminei de fritar todos os discos. Vou chamar o Alessandro aqui para provar um, porque ele gosta das coisas bem feitas, gosta que sai tudo perfeito. Então, vamos ver se ele vai aprovar. Então, vamos lá, né, gente? Vamos ver se o disco que o Paulo fez aqui, se ficou realmente perfeito. Hum, sequinho, Paulo. Encharcou não, né? Não ficou encharcado. Ficou muito bom. Está bem cozidinho por dentro? Pretinho por dentro. Eu abri um aqui no meio e vou mostrar para vocês. Vou chegar bem pertinho, para vocês verem que não ficou. Ficou por dentro. Vou esperar também focar um pouco. O foco dela demora. Como eu estou longe do microfone, vai sair um pouco baixo, mas eu acho que vai dar para entender. Então, ficou maravilhoso. Muito bom. Recomendo fazer em casa. Muito bom, Paulo. Obrigado. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Recomendo para vocês fazerem em casa. Fica muito bom para fazer um lanche, fazer uma merenda. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fica muito bom para fazer um lanche. Legenda Adriana Zanotto